Aqui no Brasil, o Salvador já ultrapassou a média de chuva do mês de maio e Campo Grande também está quase lá. Boa noite, Lidiane. E vem mais chuva, né? Vem sim, Janine. Boa noite pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Mais cedo, cinco imóveis desabaram na capital baiana. Só hoje, a Defesa Civil registrou mais de 150 deslizamentos e os estragos devem aumentar. Amanhã, a frente fria chega ao sudeste e espalha nuvens de chuva sobre a maior parte da região. De São Paulo até Mato Grosso, a chuva constante pode provocar alagamentos. O tempo fica firme do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul e entre o norte de Minas e o interior do nordeste. No litoral da Bahia, a chuva diminui, mas o risco de deslizamentos segue no recôncavo baiano. Na metade sul do país, o frio aumenta. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, chance de geada com mínima de 1 e máxima de 13 graus. No Rio de Janeiro, temporais com máxima de 25. Em Brasília, faz 27. Em São Luís, chuva e sol, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Porto Velho, risco para temporais com máxima de 30 graus. Agora em São Paulo, chuva e frio, com mínima de 15 e máxima de 22 graus. Friozinho de manhã, friozinho de noite e de dias. Seguimos com frio. Obrigada, Lidiane. Até amanhã. Até amanhã.